Oi gente, bom, a aula de hoje é sobre o sistema administrativo colonial, né? Bom, primeiro a gente vai dar uma tipo olhadinha nessa linha do tempo em que eu marquei os anos de 1500 até o ano de 1532, né, em que foi a nossa aula, né, passada sobre o período pré-colonial, né, e hoje a gente vai partir para o intervalo, né, de tempo entre o ano de 1532 ao ano de 1822, né, que foi o momento em que o Brasil era colônia de Portugal, né, ao falar sobre o sistema administrativo, né, a gente vai estar, tipo, abordando os séculos 16 e 17, né, então vamos lá, né? Bom, gente, lembrando um pouco da nossa última aula, né, em que a gente terminou falando sobre o cenário português, em que Portugal, ele enfrentava invasões estrangeiras aqui, né, no Brasil. Além disso, constantes ataques de piratas, né, nas embarcações do Brasil, e aí a gente também falou sobre a crise no comércio com o Oriente, né, em que Portugal, ele acaba enfrentando, né, uma alta concorrência, né, e aí entra em crise. E com isso, né, o comércio com o Oriente, ele acaba sendo menos promissor do que a atividade extrativista do Brasil, né, e aí Portugal acaba, tipo, optando por iniciar um processo de colonização, né, porém, né, como Portugal estava com crise no comércio de especiarias, né, ele acaba se encontrando em uma economia não tão suficiente para que ocorresse, né, seja um processo de colonização. É assim como Portugal, né, não tinha uma população necessária, né, para que ocupasse, né, o Brasil. Então, né, Portugal, para tentar tangenciar esses problemas, ele acaba optando pelo estabelecimento do sistema de capitanias hereditárias, né, em que consistia na divisão, né, do território brasileiro em 15 capitanias. Cada uma delas, né, possuía o seu donatário, né, este que era um nobre, né, que iria vir para o Brasil, né, com o interesse nos produtos de alta lucratividade, né, no comércio europeu. E esse donatário, ele seria responsável pelo uso, proteção e também povoamento da terra. Então, isso, todos os custos que a ocupação iria ter, né, e assim, Portugal acaba solucionando os seus dois problemas. Um que era a falta de dinheiro, colocando o custo da colonização sobre o capital privado, do donatário, né, do donatário, e o outro problema era em relação à falta de gente para a ocupação, garantindo com o sistema de capitanias hereditárias a posse pelo uso. Só que esse sistema, ele vai acabar tendo problemas, né, porque é só a gente refletir, sobre a situação que o Brasil encontrava, né, nesse período, né, já que o Brasil, ele era gigante. Além disso, ele era muito longe de Portugal, tinha doenças tropicais, além de chuvas tropicais, assim como tinham que lidar com os constantes ataques indígenas. Logo, né, é visível que o Brasil, ele necessitava de um alto capital. Então, os donatários que o rei desejava que viessem, que eram os nobres ricos, né, de Portugal, eles enxergavam o Brasil, né, como um alto risco, já que demandava bastante dinheiro, né, então, os donatários que acabaram ocupando o Brasil foram nobres decadentes, né, que vinham em busca, né, de oportunidades e de reconstruir, né, a sua vida. Eles, então, não tinham capital suficiente que o Brasil demandava, né, e aí a gente entende o porquê do fracasso do sistema de capitanias hereditárias. Para ficar mais clara o porquê do Brasil não ter dado certo, né, a gente vai fazer uma comparação, né, entre o Brasil e a Ilha da Madeira, né, que se localizava ao norte africano, né, então a gente percebe o quê? Que a Ilha da Madeira, ela era próxima da Europa e também eram ilhas, né, então eram pequenas, diferente daqui, que as terras eram bastante extensas e com isso, né, na Ilha da Madeira acabou sendo menos custosa do que no Brasil, porque eram perto e pequenas. E aí, o risco era bem menor para investidores, né, chamando, assim, a atenção do capital de Flanders, né, enquanto o Brasil, como demandava de um alto custo, se tornando, assim, né, um risco grande e logo, né, não atraiu o capital dos holandeses. E isso foi um outro ponto bastante importante para se entender o porquê do fracasso do sistema no Brasil. Bom, então, o processo de colonização não foi efetivado, né, e logo o risco de perder o território era bastante grande, né, ainda, então, os portugueses, para tentar salvar o sistema de capitanias hereditário, né, ele estabelece o sistema de governo geral, criado em 1548, né, que consistia na criação do cargo de governador geral no Brasil, né, que era um representante da foroa portuguesa, né, o que mostra que Portugal estava mudando as suas atitudes, né, que desde o início Portugal evitava, né, uma interferência direta, né, no Brasil, então, e além disso, o governador geral, ele tinha a função de auxiliar a ação dos donatários, né, esses que eram, em maioria, decadentes e, por isso, não tinham dinheiro para enfrentar os problemas que o Brasil trazia, né, e aí vai ser criado, né, as funções de capitão Mor, que era responsável pela segurança da colônia, né, agindo sobre os ataques de indígenas e também de piratas, também vai ser criada, é a função de provedor Mor, que tinha a responsabilidade de cuidar da economia colonial, cuidando da manutenção do comércio e também ajudando na construção de rotas comerciais de exportação. E aí, por último, tinha o ouvidor Mor, que era responsável, né, pela justiça na colônia. Porém, né, também, esse sistema, ele vai trazer problemas, pois a sede do governo geral era em Salvador e isso fazia com que, por exemplo, se ocorresse algum ataque indígena na capitania do Ceará, até que fosse peço ajuda, né, em Salvador, enviasse tropas para ajudar. Até o Ceará iria demorar muito, então, é, acabava que as ações do governador geral eram só efetivas em áreas mais próximas, né, então, na verdade, o sistema, ele ajudou, né, mas também não ajudou em áreas mais afastadas. E aí, com todos esses problemas e o fracasso, né, das capitanias hereditárias, como que a gente entende o sucesso das capitanias de São Vicente e Pernambuco, né? Isso se explica porque a capitania de São Vicente, ela tinha como donatário Martim Afonso de Pousa, né, que era um membro da alta nobreza portuguesa, que foi convocado, né, só que entre aspas, né, porque foi mais, tipo, obrigado pelo rei, né, a ocupar o território de São Vicente, né, e então ele tinha dinheiro, né, ele era rico e trouxe com ele um exército organizado e bem preparado. Trouxe com ele um engenho oriundo de Flandres, assim como trouxe gado, equino, ovino e também bovino, né? Em relação a Pernambuco, a gente explica o sucesso por causa da existência do solo maçapê, que era excelente para a cana, né? E com isso, a atividade acabou prosperando, né, bastante, o que trouxe investimentos, principalmente do capital holandês, já que, como em Pernambuco já tinha dado certo a atividade de cana, né, então já não era um risco, né, investir. Pernambuco deu tão certo que foi lá que deu início ao tráfico africano no Brasil, foi via Pernambuco. Bom, porém, essas duas capitanias, elas foram exceções, né, e também lembrando que a ação do governador foi atrapalhada pela grande extensão territorial do Brasil, o que acabou dando espaço para o surgimento de poderes locais. Isso a gente vê nas câmaras municipais, né, que cuidavam, né, obviamente, dos municípios, e estes eram áreas em que não eram vistas pelos portugueses, e por isso, é, acabaram sendo controladas por poderes locais, né, sendo ele os homens bons, que eram brancos, escravocratas, latifundiários, e também cristãos velhos, né. E aí, a gente percebe a existência, né, de um poder autônomo também no Brasil. Bom, gente, eu vou finalizar com um esquema que resume a nossa aula toda, né, de hoje, né. Fiquem à vontade. Um beijo!